E você falou de polêmicas e com relação aos alimentos, quais são as polêmicas alimentares que você mais pega nos gatos? Você tá... bom, vou falar assim, mito, um mito que é uma polêmica, sachê é petisco, não! Sachê não é petisco? Sachê não é petisco. Aquele negócio todo gosmento lá? Alimentação úmida, pâté, sachê, não difere, mas não é petisco. É complementar. É complementar, mas o ideal seria o gato só se alimentar de sachê, tá gente? De alimento úmido. Porque na natureza, o que ele vai comprar, o ratinho lá que ele vai comer, ele tem sei lá quantos porcento, quase 100% água, né? É, é verdade. Na composição dele. Sim. Então a ração foi feita assim pra suprir as nossas necessidades de facilidade. É verdade. Tudo lá triturado, manipulado. Mais fácil de transportar, de mexer, de guardar, de durar. Exatamente. Então, parem com isso, tutores, por favor, por favor, eu e minhas colegas, a gente pede pra você não dêem... Ah, eu dou um sachê uma vez por semana como recompensa, como petisco, como mimo. Não, gente, não. O sachê, o alimento úmido, ele é um complemento. Você precisa oferecer pro seu gato duas vezes ao dia, manhã e noite. Ah, mas meu gato não gosta de alimento úmido, eu já tentei. Tudo bem. É normal que se o gatinho não foi apresentado desde o começo, né, desde jovem... Deu uma enjoadinha, sim. Ele não esteja acostumado com a textura. Mas você vai, com certeza, achar um que ele gosta. Uhum. Então, o mercado aí tá cheio. Não tem essa questão de, ah, é muito sódio. Mito também. Ele precisa de alimento úmido na sua alimentação. Então, vai no mercado aí. No mercado, não. O mercado até tem, às vezes. Até tem, é. Ah, outra coisa, sobre alimentos, não comprem ração de mercado. Ração com corante, ração colorida, pelo amor de Deus, gente, não. Ração tem que ser marronzinha? Ela não tem que ser colorida, não tem que ter corante. Ah, tá. Essas rações que vendem no mercado, não são ideais pra nenhum gato. Elas são mais em conta, mais baratas, mas pra saúde do seu animal, no futuro, você vai gastar muito mais. É melhor você investir, então, agora numa ração legal do que correr riscos. E dá pra fazer essa alimentação úmida em casa? Por exemplo, você fazer uma carne moída, sem tempero, um frango? Até dá, mas aí você vai ter que ter um acompanhamento do veterinário, porque aí vai desbalancear. Querendo ou não, a ração seca lá já tem no pacote o valor nutricional, o que o gato precisa. E aí, também no alimento, no sachê também. Mas pra você colocar uma alimentação natural pra gato, é possível. Não tão fácil quanto o cachorro. Você vai precisar de um veterinário nutricionista aí te ajudando. Porque o gato, ele vai precisar suplementar com algumas outras coisas. Eu não tenho essa propriedade pra falar sobre isso, mas eu sei que é possível. Mas é um pouco mais trabalhoso e talvez um pouco mais caro. Mas seria incrível. É, eu acho que essa questão da medição talvez seja mais difícil, né? Porque, tipo, o Simba, meu, direto a gente dá umas carnes pra ele, tudo cru. Pé de galinha e tal. Tranquilo, né? Que nem a gente deu pro tigrinho aí, né? O que é o Tom. Pois é, pro tigrinho. Deu a cabeça da galinha, gente. Esse daí é um assunto muito bom, né? Cabeça do Galo Ronaldo. Vamos lá, próximo. O quê? Do tigre? Esse assunto aí, né? Quer falar do tigre? Vamos falar do tigre. É um gato também, né? O tigre comia 20 quilos de carne por dia. É, fui conhecer o Tom. Não eu. Não ele. O Tom sem H. O Tom do nosso amigo Gilberto Miranda. O Tom do cenário, o nosso tipo de coisa que é atrás. Ainda bem que é só a carteira de vacinação minha e do cachorro. A gente foi aí ver esse rapazinho aqui. Meu filho. E eu cheguei assim e falei, nossa, porque eu vou fazer carinho no tigre. Claro que eu vou, eu vou ver o gato assim na minha frente. Cheguei lá, fiquei um pouco tenso. Falei, meu Deus. É muito poder, né, Mã? É muito. A cabeça do bicho é assim. A cabeça dele é desse. Mesmo com grade, tudo. Com grade. A gente estava toda mais acostumada. Mas mesmo assim ele te dá um... Imponência, né? Você fica assim, realmente. Eu cheguei, achei que eu fosse ralar. Eu ia deitar no tigre. Eu não conseguiria nem parar a mão direito. Eu sonho com tigre até hoje, assim. Pelo menos uma vez por semana. Por conta das experiências que eu tive lá com o Gilberto e com os tigres. É muito louco. Isso foi, mãe. Eu queria ir de novo, assim. Bora lá, pô. Por conta da gente marca de novo. E tem vídeo no canal, viu? Tem o vídeo que a Má foi e tem o vídeo que eu fui com o Rafa Fortino, o Bom Animals, que gravou aqui conosco, o veterinário de exóticos. A gente levou a família dele lá também pra alimentar os tigres de Gilberto Miranda. Bom abraço aí, meu amigo Gilberto Miranda. Saudades do Tom e da Princesa. É isso aí. Tá bem legal lá. Eu fui lá outro dia. Fui com a galerinha. Mas realmente, gente, você acha que precisava dar uma cabeça de galinha que ele comia? Eu não conseguia. Mas vai no vídeo que vocês vão ver a minha coragem. Como é que é? Deve até chegar aí. As manhas, né? Você tá lá lá com as manhas, tipo... Juro. Já tava o osso pegar a cabeça da galinha. Você é acostumada com o galo Ronaldo. Sim. A cabeça lá do Ronaldinho apagada, coitada. Nossa, não. Foi difícil mesmo. Você vê. Mas assim, é um gato. É um gato, carnívoro. Gosta de um lugar alto. Nossa, posso voltar no assunto? Manda bala. Polêmica da alimentação. Uma vez eu atendi um cliente que ele em si, o tutor, era... O Loris até ligou a sirene lá da polêmica. Põe na tela aí, Marcela. Traz pra gente aqui, velho. Gatos são carnívoros, tá? Não existe gato vegetariano. Não existe gato vegetariano, muito menos vegano. Muito menos vegano. Você transformar um gato em vegano é maus-tratos? É. Não sou eu que tô falando, tá? Porque ele precisa dos... Tipo, você oferece um arrozinho pra ele, gente, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Não faz diferença? Não. Não vai nem engordar, não vai nem fazer mal? Não vai fazer mal, mas não vai fazer efeito nenhum. Então, ele é carnívoro. E aí, uma vez eu atendi um cliente... Que o cliente em si, o tutor, era vegano, vegetariano, e ele comprava, porque o mercado ele é incrível e dá vontade de xingar o mercado algumas vezes, uma ração vegetariana para gatos. Existe no mercado, vende lá na loja. Ah, o mercado de rações, no caso, você disse. É? Não, não vou xingar o tutor nunca, gente. Mas a gente tenta passar o conhecimento, mas... Uma ração vegetariana para gatos. Existe. Tava lá. É um absurdo, não. E aí, você tenta orientar, você fala, olha, não é bom ele comer isso. Ah, não, mas ele tá acostumado. Ele tá acostumado porque é o que você oferece pra ele. É um absurdo. Esse produto, ele tem sido aprovado porque ele, com certeza, passou por uma agência reguladora. Eu fico chocada com o mercado. Eu fico chocada com o mercado das coisas, assim, as coisas, as funcionalidades das coisas. A gente sabe que sílica faz mal e aí fazem, vendem, compram e amam. Né? Vou já mudando pra caixa de areia, mas... Ah, caixa de areia. Ah, daqui a pouquinho. Não, a gente vai, a gente vai. Ainda hoje, já? Se inscreve e deixa a curtida aí que daqui a pouco. Caixa de areia. É realmente... É punk. É um assunto de merda. Daqui a pouquinho. Mas aí, a ração vegetariana... É, vegana. Nem vou lembrar mais. E aí, quais que eram as propriedades nutricionais disso? Nem olhei. Juro, gente. Mas quando ele falou lá, eu não vou lembrar agora, mas eu vi ela recentemente no mercado, num grande pet shop aí, e eu falei, gente, como que pode? E o bicho tava bem? Não, eles tavam bem. Eu atendi ele uma vez só, ele também nunca mais me chamou. Acho que ele não gostou muito de ver umas verdades, mas... Tudo bem. Não, pô, tipo, eu sou super a favor da gente ter um consumo mais consciente. Outro dia a Mari veio aqui, essa semana foi a semana das garotas aqui no podcast. Das garotas empreendedoras aí. E a Mari falou, né, dessa questão da gente pensar mais no nosso consumo. Mas uma coisa é você radicalizar primeiro, né, você começar a impor, apontar o dedo pra todo mundo. Eu sou totalmente contra. Sim. E outra coisa é isso, né. Aquilo, o gato ele é dependente de você, você que tá fornecendo o alimento pra ele, então você tá impondo uma dieta que não seria nem a natural pra ele. E além disso, faz mal pra ele, não supra as necessidades básicas dele, né. Ele não tá pronto pra digerir aquilo. Ele sabe digerir algumas coisas, porque quando ele come um rato, quando ele come um passarinho, ele come tudo, né. Inclusive a parte vegetal que tá no estômago desses animais. Da mesma forma que o leão na savana é direto, né. Muitas vezes ele até vai nas entranhas, no intestino lá dos bichos e você vê nas cenas lá que o negócio tá verde, tá cheio de capinha ali que tava sendo louco. Então eles digerem, faz parte. Assim como eles gostam de comer a graminha pra ajudar na digestão, mas eles não podem viver só disso. Não existe essa possibilidade. Não pode ser a base da dieta do animal, no caso da raça. A base é carne, gente. Carnível. Se você pode, oferece sachê pra ele três vezes ao dia e deixa a ração ali esporádica pra ele ir quando tiver com vontade de comer. Existe um sachê versão família? Pra você não ter que ficar comprando aqueles pequenininhos, agora até pensando na questão da Mari pelo resíduo. Não, não tenho. Porque é um negócio meio, tipo, você falou, ele é balanceado, mas ao mesmo tempo ele é meio chato, né. Ele é mais caro. É mais caro, é por ser individual, né. Por ser individual. Você consegue guardar. É, você guarda, né. Sei lá, ofereci metade do sachê de manhã e vou oferecer outra metade à noite. Tem lata também? Tem lata, tem diversas marcas no mercado, né. Tipo, tem patê, tem sachê, tem grão maior, grão menor, pra filhote, pra bebê. E aí, você tem que ver o que o seu gatinho gosta. Às vezes ele fala, assim, o doutor fala, ele só lambe o caldinho. Experimenta comprar um, então, que não tem os grãos. Que são patê, põe um pouquinho mais de água. Porque o gato, ele tem muito problema com essa questão da ingestão de água, né. Questão hídrica. Sim. E aí, desenvolve muito problema renal. É um problema mesmo, você tem que ficar abrindo a torneira toda hora, que o gato sobe lá. Não me engano. Pra você fazer isso, é que ele te treinou muito bem. É mesmo? É. Assim como todos os gatos treinam a gente, eles são exatamente perfeitos. Puta, meu. É um saco. Deixa eu te perguntar, aproveitando, eu sei que você já falou, né, que a gente não deve dar os alimentos, mas eu não posso deixar de perguntar, até porque eu já ouvi você me falando pra tomar cuidado na hora de descartar esse tipo de coisa. Peixe enlatado, a gente pode dar pros gatos, independente de estar no óleo ou não. O óleo, eu tenho certeza que não. O atum, né, você quer dizer. O atum lá em água, sólido, natural. É muito saboroso pra ele, mas não é recomendado, por causa de calorias. Eu tenho até um estudo que ele mostra o consumo. Se você der uma fatia de pizza pra um gato, pelo amor de Deus, gente, o quanto de caloria... Só o gato que faz isso, tá, gente? O quanto de caloria ele tá ingerindo, tipo, e o atum ele tem lá também, ele mostra isso. Então, é um absurdo, é muito a mais. Existe o atum próprio pro gato. Você tem o sachê lá de atum bonitinho. Então, é preferível eles vão comer, né? É, obviamente. Você abriu uma latinha de atum na cozinha, o gato... Ah, ele já chega? Surge de onde ele estiver. Já sobe na pilha. Ele aparece, se aponta. Eu sei, eu sei como é que é. Beijo, Letícia. Eu sei como é que é. Mas não é legal. Não é legal você dar o nosso alimento pra eles. Busque alimentos. E mesmo em lata, como você falou, de descarte... Gente, não vamos lembrar de amassar as latinhas antes de jogar no lixo. Porque muitos animais de rua, tanto cachorro, ratos até também, mais gatinhos, pelo cheiro vão lá e... Bebem a cerveja. Tô brincando. Mas querem pegar a latinha de atum e podem se cortar, ficar presos. Então, gente, amassa com a mão, amassa com o pé, lava antes. Se der, né? Facilita até pra pessoa que vai recolher, aproveitando mais uma vez o gancho, que a gente falou tanto disso com a Mari Menato no episódio passado. E o que seria, então, um bom petisco pra você oferecer pra um gato? Por exemplo, se você adestrar um gato. O que é um bom petisco pra você? Petisco a gente tem. Existe petisco no mercado? Tipo, um... Existe. Pra cachorro tem vários snacks de cachorro. Existe, existe. As marcas fazem aí, você tem as caixinhas, né? É biscoitinho mesmo. Isso é um petisco. Isso sim é uma recompensa, né? A gente não pode oferecer tanto, porque é uma alta caloria, não é saudável. Mas é uma recompensa, né? Ah, brincou bonitinho, fez bonitinho. Sempre termina a brincadeira com uma... Com o petisco. Treat. É. Osso pode? Não. Não, nada, nenhum. Desses do mercado pra cachorro, não. A gente tem uns palitinhos também, mas eu não gosto, eu não gosto de oferecer. Osso de açougue com carne, de verdade, pode ser um petisco mais natural, assim. Igual do... Tô pensando no cachorro. É, não. Não? Tá. Pensar no cachorro, pensando só no cachorro. Pensando só no cachorro, né? Tem o que, uns 7 mil anos de diferença, no mínimo, né? Entre a humanidade conhecer cachorro e a humanidade conhecer gato. Tanto é que o gato é semidomesticado, né? É, ele tá muito avançado aí, mas ainda não é um 100%. Acho que a gente zerou a alimentação do gato. Acho que ele zerou, acho que tá bom. Mas, gente, lembrando, sachê, alimento úmido, não é petisco, ele é complemento. Ele precisa ser oferecido diariamente, tá? Então, pratiquem. Pratiquem.